A cantora Fafá de Belém aproveitou uma interrupção em um de seus shows para fazer uma piada de mau gosto. Na ocasião, ela falou em preparar um prato com um ingrediente venenoso para o presidente Jair Bolsonaro. Vou fazer uma maniçoba. Mas nessa, vou cozinhar a maniva por três dias para dar ao presidente, disse a cantora. A maniçoba tem que cozinhar no mínimo por sete dias caso o contrário pode provocar a morte. Foram muitos os comentários contra Fafá de Belém. A lacradora Fafá de Belém, que ameaçou envenenar a comida do presidente Jair Bolsonaro, recebeu 600 mil reais, do governo do Pará para fazer um show. Senhora Fafá de Belém, você pode achar uma brincadeirinha o desejo de assassinar o presidente, mas isso pode chegar a cabeças vazias como um Adelio Bispo. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, disse que não se pode admitir esse tipo de pronunciamento. É o discurso do bem travestido de ódio, disse Carlos Bolsonaro. Ninguém falará em limite da liberdade de expressão? Quase! Tchau.